O 38º Batalhão de Polícia Militar de São João del Rey organizou uma homenagem aos militares que participaram do resgate das três mulheres que ficaram ilhadas na noite de Natal em São Tiago. Para mim está sendo muito gratificante o reconhecimento e mais do que isso foi ter conseguido salvar aquelas pessoas porque quando a gente chegou naquele local era muito complexa a situação e o desespero delas é muito grande. Mais do que esse reconhecimento, o melhor foi ter salvado as vidas que estavam ali, que poderiam ser perdidas. Muito gratificante, a gente fica muito feliz em poder ter ajudado aquelas pessoas que estavam lá ilhadas naquele carro e a gente fica muito feliz com a proporção que isso tudo teve a gente sendo homenageado, a gente não tinha noção da proporção que isso tudo ia tomar e fica aquela coisa, sempre ajudar quem estiver precisando. Uma oportunidade única é incrível, foi incrível ajudar aquelas pessoas porque naquele momento, realmente, medo todos nós tínhamos mas a coragem ali e ver o desespero daquela família foi o que motivou a gente a agir dessa forma então foi uma oportunidade única. Quando eu cheguei aqui eu vi aquela quantidade imensa de água a gente pensa assim nos filhos da gente e é por pensar nos filhos da gente que a gente pensa nos filhos de outras pessoas também é por pensar nos filhos da gente que a gente sente o amor ao próximo de maneira nenhuma a gente quer que o que é mau, que o que é ruim, assole a nossa família então por isso nós intervimos de modo a evitar que a família de alguém viesse a chorar então eu acredito que, de coração, de fato, esse troféu que representa o meu amor pela minha família e também o meu amor pela minha profissão, pelos cidadãos a quem eu jurei perante a bandeira nacional proteger mesmo com o sacrifício da própria vida. Além dos troféus, os militares também receberam homenagens do prefeito de São Tiago do comandante do 38º Batalhão de Polícia Militar e das vítimas. A presença da Polícia Militar fisicamente é insubstituível nós não temos como substituir o policial com a sua presença física, a sua pessoa ali nós temos hoje um processo de tecnologias novas, de novas adequações da segurança pública mas nós não podemos abrir mão nunca do policial militar presente na comunidade e graças a Deus nós temos aqui um grupo de policiais valorosos, corajosos que fizeram de suas vidas um instrumento para salvar alguns santiaguenses e evitar uma catástrofe para nós, uma coisa horrível que graças a Deus foi impedida por eles. Nossa, foi muito justo a homenagem, hoje assim já mais calma, mais tranquila eu achei que foi muito bem merecido, eles merecem isso e muito mais porque, como eu disse na entrevista passada, foram verdadeiros heróis e mais uma vez a gente só tem a agradecer e assim, a homenagem foi justíssima, eles merecem isso muito mais.